Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e estou aqui com você para juntos clamarmos ao Senhor das nossas vidas e pedirmos pela sua proteção e pela sua provisão. Se ainda não se inscreveu no canal, eu gostaria de te fazer um convite para se inscrever agora e ativar todas as notificações para receber em primeira mão os nossos vídeos. Clique no like para mostrar ao YouTube que você gostou deste conteúdo. E assim ele vai enviar para mais pessoas, para que a palavra de Deus possa ir abençoando mais vidas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ouça a minha oração e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Hoje é sábado, dia 11 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer pela dádiva que é estar vivo, por ter acordado hoje e poder olhar o sol nascendo e ser iluminado por ele. Graças te damos, meu Pai, pelos livramentos que nos proporcionou até aqui. Por todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, de toda inveja lançada contra nós e de toda energia maligna que ronda nossa vida. Afasta-nos das cobras venenosas e das doenças mortais. Livra-nos do inimigo feroz, do homem violento e de toda investida do mal. Clamamos, Senhor, pela tua ajuda e pelo teu cuidado por nós. Rogamos a ti, Pai querido, pela tua misericórdia sobre todos os nossos pecados. E que a tua graça nos alcance e nos traga o refrigério sobre todo o mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te clamo, para que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã, e tome nas tuas mãos a sua situação. Ó meu Deus, tu és o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então toma neste momento a vida desta pessoa, e tira todo obstáculo que esteja atrapalhando o seu crescimento. Desça com o teu poder, Pai querido, sobre a sua vida, e traga fartura na sua profissão, no seu comércio, no seu trabalho. Traga um emprego para quem está desempregado, e abre todas as portas do sucesso. Enche de fartura o seu lar, a sua mesa, transborda os seus celeiros, com a tua provisão, e derrama a tua prosperidade em sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mau balcão. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 35. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber das suas mãos o teu escudo de vitória. Sustenta-nos, Senhor, com a tua destra da justiça e nos exalta para te honrarmos e te glorificarmos. Somos dependentes da tua graça, Pai querido. E necessitamos da tua luz para afastar todas as trevas do nosso caminho. Somos fracos, meu Deus, e precisamos da tua força para enfrentarmos todas as batalhas e vencer. Somos pequenos, Senhor, mas o teu poder nos faz gigantes. Vem com a tua luz sobre nós, meu Pai, e dissipa todos os medos e incertezas do nosso caminho. Acalma nossa tempestade, Senhor, e nos faz navegar em tuas águas tranquilas. Tira-nos do fundo do poço e nos coloca no teu monte mais alto. Restaura, meu Deus, a nossa família. Reconstrói tudo o que o inimigo destruiu. Desfaz com as brigas e confusões. Restitui os casamentos em crise e os relacionamentos que estão se acabando. Traga o sucesso no trabalho, a prosperidade nos negócios. Abra todas as portas e caminhos da fartura e da abundância. Transborda os nossos celeiros, meu Pai. Enche de provisão a nossa mesa. Multiplica os nossos frutos. Aumenta a nossa colheita. E derrama de bênçãos o nosso cálice. Traga o livramento do inimigo. Tira toda a força do mal da nossa vida. Corta os laços de morte. Quebra todas as correntes que atrapalham. Derruga os mouros. Corta os espinhos venenosos. Arranca setas inflamadas de ódio. Desfaz com toda a maldição hereditária. Ou lançada sobre nós. E afasta de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Delo retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te clamo neste momento, para que visite cada pessoa que escuta esta oração e que entre com a tua providência para a sua situação. Toca cada coração aflito e angustiado e derrama o teu bálsamo de cura, de alegria e de contentamento. Pai querido, tu és o Deus do impossível. Então trabalha no impossível, em cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Faz o milagre da cura, Senhor, e acaba com toda a dor. Faz o milagre da restauração, meu Deus, e institui tudo o que o inimigo levou. Faz o milagre da prosperidade e da fatura, meu Pai, e realiza o grande milagre em sua vida. Toma o controle de tudo, meu Deus, e dirija os teus passos nos teus caminhos. Envia, Pai querido, o teu exército de anjos para o protegerem de todo ataque do maligno e vigiar a sua vida de dia e de noite. Derrama, Senhor, a tua fonte de águas vivas e envia a tua luz para afastar todas as trevas ao seu redor. Desejamos, meu Pai, que a tua vontade seja feita e que os teus propósitos se realizem para te honrar e te glorificar. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.